Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Para vocês, dando início ao décimo primeiro concurso de bandas de companhia de cabeça, BAMUJA em jogamento! BANUJA em jogamento! BANUJA em jogamento! O que é isso? 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri